Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Me cria em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel em todo o tempo Tu és fiel em todo o tempo Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade de Senhor Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me pergunto a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tu és fiel Tu és tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fogo que tem Eu cantarei Da bondade de Deus Então cante que Ele é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fogo que tem Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fogo que tem Eu cantarei Eu cantarei Com todo o fogo que tem Eu cantarei Da bondade de Deus Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Obrigado.